Vamos a Washington com o repórter Laís Duarte que fala sobre o medo dos norte-americanos de ataques terroristas. 13 anos depois da tragédia do 11 de setembro, os americanos ainda temem novos atentados. E não são poucos, 67% deles acreditam que um outro ataque está chegando, mas desta vez de terroristas que vivem no país. Uma pesquisa revela que para 13 em cada quatro pessoas, um outro atentado virá. Os americanos não acreditam que o presidente Barack Obama esteja pressionando a Al-Qaeda. Mais da metade dos entrevistados disseram que a organização terrorista tem a mesma força de anos atrás. Mesmo depois da morte do líder Osama Bin Laden e da coalizão criada na semana passada para combater o Estado Islâmico, a população não se sente mais segura. A morte de dois jornalistas dos Estados Unidos e de um inglês, funcionário de uma organização humanitária por terroristas do ISIS, alimentou ainda mais o temor. A pesquisa não revelou se os americanos sentem que um ataque interno poderia vir de alguém ligado à Al-Qaeda ou ao grupo terrorista Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Mas aqui em Washington, a postura dos jornais e do governo deixa claro que o país ainda tem medo. Quer comentar as nossas reportagens, os temas que a gente mostra aqui no Jornal da Cultura? Fale com a gente pelas redes sociais. Por nossa página do Facebook, Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio e sem cidilha. E também pelo Twitter, arroba JC Primeira. Hoje a gente agradece a participação do Paulo Evaristo, Heitor Marrúcio, Ricardo Mariano, Virgínia Virartes, Michel, do Marcos Santos, Márcio Rocha, da Vanessa Aquino, Denise Vasconcelos, Solange Trigo, de Lene Oliveira, do Ricardo Mariano, da Cláudia Cuenca, da Maria da Viedade, do Reinaldo Esquivel, da Jandira de Moraes. Todo esse pessoal comentando a foto que o Aldo aparece sendo maquiado. O pessoal gostou, Aldo. É a sua vingança, né? Diz que você é muito bem tratado aqui na TV Cultura. Não me responsabilizo. E obrigado também a Ana Lima, que nos escreveu alguns dias, disse que ainda não tinha sido mencionada, ela nos assiste de Lavinia, no interior de São Paulo. Obrigada a todos.